Fala, galerinha! Tudo bem com vocês? E aí, turminha, tudo tranquilo? Professor Micael aqui para mais uma aula de Educação Física. Então, assim, vamos começar a explicar como vai funcionar hoje. Nós vamos hoje trabalhar muito o nosso equilíbrio, certo? Então, eu vou precisar que vocês peguem um materialzinho que todo mundo deve ter na sua casa, ok? Então, o prof vai falar qual é e vocês podem pausar o vídeo e ir lá buscar. Fechado? Então, é o seguinte, vou pegar o meu aqui. Peguei o meu aqui. O que é isso? O que a gente vai usar? Ó, é um cadarço, certo? O cadarço do tênis, ok? Então, vocês podem pegar lá ou um cadarço ou um fio, quem tiver barbante, quem tiver uma corda, não tem problema, pode ser o que você quiser. O do prof, ó, vou ficar de pé, é bem grandão. Quem não tem o cadarço grandão, tem pequenininho, pega dois. Pode pegar dois cadarços que daí a gente usa os dois juntos, ok? Certo? Então, corre lá pegar, que eu vou esperar vocês aqui. Pegou o seu cadarço? Tudo certo já? Então, vamos lá. Nós vamos começar com um aquecimento bem de leve, só para a gente se movimentar, mostrar para o corpinho que a gente está se mexendo. E a gente já vai usar esse cadarço. Ó, o meu como é grandão, o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa ponta aqui e vou pegar a outra ponta também, ok? E vou juntar as duas, certo? E aí peguei aqui. Quem tiver dois cadarços, se for dois menores, pega só um e deixa o outro do ladinho. Quem tem um grandão, faz igual o prof, certo? Para ele ficar mais ou menos assim, do tamanho um pouco mais largo que o teu corpo. Ok? Fácil? Tranquilo? Então, vamos lá. Todo mundo de pé, certo? Vamos fazendo junto comigo, tá bom? Então, assim ó. Para a gente começar, pegou uma mão lá e a outra esticada lá. E a gente vai começar bem de leve. O que a gente vai fazer? Ergue uma perna, ó. Dobra lá em cima, levanta o joelho e volta. E a mão esticada lá na frente, o cadarço tem que estar esticado. A perninha que está no chão, levemente dobrada. Vamos lá? Foi, voltou. Troca de perna. Foi? Troca de perna. Troca de perna. Isso! Tá fácil? Quem tá conseguindo sem cair? Tá colocando o pezinho no chão porque você quer. Mais um pouquinho, já vamos começar a dificultar. Aí! Fácil, né? Entenderam? Agora a gente vai unir esse exercício com mais uma coisinha. A gente vai subir, ó, o bracinho. Certo? Fica aqui. E quando a gente subir o joelho, a gente sobe o bracinho também. Ok? Então vamos lá, ó. Certo? Agora a gente vai fazer o seguinte. Para nessa posição e mexe o tornozelinho lá, mexe o pezinho. Sem cair. Aê! Voltou. Quem conseguiu fazer sem cair? O que a gente precisa? Concentração, ó. Tem que estar prestando atenção, se concentrando. E dobra um pouquinho a perna que tá no chão. Certo? Não faz com pressa, assim que não vai conseguir. Faz bem com calma. Vamos lá pra outra perna agora. Dois, três e... Ó. Bem devagarzinho suba os dois. E balanço lá. Meu pezinho girando o tornozelinho lá. Girando o pezinho. Ó. Se der uma ida pro lado, se equilibra, mas não põe o pé no chão. Aê! Excelente! Quem... Eu vi que vários que não conseguiram aí, já estavam tentando melhorar. Foi bem melhor essa vez. Excelente. Isso aí. Agora o seguinte. Ó. A perninha vai lá pra trás quando eu erguei o braço. Ergueu. Certo? Uma perna. Baixou. Ergueu a outra. Fácil. Vamos lá. Já vamos deixar mais difícil. Sempre esticado o cadarço lá. Nunca o cadarço dobrado. Sempre esticado. Aê, galera. Boa! Vamos deixar mais difícil agora. Certo? Quero ver quem consegue esse. Agora o seguinte. Vai levantar a perninha lá atrás. Certo? E girar o pezinho. E ao mesmo tempo o bracinho lá em cima. Sem cair. Tá difícil de girar o pezinho aí? Trocou? Ah, é mais difícil, né? Vamos lá. Mesma coisa. Outro pé. Aê! Excelente, gente. Vamos, então, agora o seguinte. Vamos começar a nossa atividade, tá? De uma forma assim, ó. Mais tranquilinha a gente vai dificultando. Ok? Vou colocar o meu cadarço na minha frente aqui. No chão, ó. Em uma linha mais ou menos reta. Certo? Ó, deixa eu colocar aqui pra vocês me verem do jeitinho bem legal. Deixa eu tentar deixar meio retinho. Gente, se não ficar muito retinho, não tem problema. Tá bom? Vocês podem fazer do jeito que vocês conseguirem. Ok? Não precisa ficar excelente. Prof, agora eu uso um cadarço ou dois cadarços? Quem tá com o cadarço pequeno? Utiliza os dois. Coloca um depois do outro. Prof, mas aqui de frente pra câmera não tem espaço. O que que eu faço? Coloca do ladinho, coloca no corredor. Não tem problema. Você me vê, ouve aqui a explicação, vai lá e faz. Sem problema algum. Ok? Vamos começar? Então é o seguinte. Essa aqui é a nossa ponte. Ok? Então a gente só pode andar na ponte sem cair. Não pode pisar fora da ponte. Se pisar fora da ponte, a gente vai cair no mar. E esse mar tá bem fundo. Ok? Então vamos lá. Começando, pisando um pezinho de cada vez. Certo? Um pezinho de cada vez. Um na frente do outro pra gente começar. Quando a gente chegar lá, a gente vai voltar correndo de costas. Vamos tentar? Daí não precisa ser pela ponte. Valendo. Um na frente do outro. Sem pisar fora. Tenta pisar só na ponte. Pisei. Volto correndinho de costas. Isso. Vamos mais uma vez. Ó. Agora ficou fácil, né? Já entendi como que funciona, prof. Agora eu vou. Então tenta fazer encostando sempre o calcanhar. A parte de trás do pé na pontinha do pé. Sempre encostando um pé no outro. Isso. E volta de costas. Excelente. Vamos lá. Mais uma vez assim pra gente ir pro próximo. Sempre encostando pontinha do pé. Ponta do pé encosta na parte de trás do pé. Isso. Volta lá. Excelente. Vamos para o próximo desafio. Agora é o seguinte. Vou esticar o meu aqui. Estiquei. Pode arrumar o seu se precisar. Agora sim, ó. Quero ver. Agora a gente vai fazer passo de gigante. Mas tem que ser em cima da linha aí. Em cima da ponte. Ok? Passo de gigante, ó. Vou pisar aqui. E eu vou ver quantos passos esse gigante aqui vai conseguir. Eu acho que eu consigo em dois passos. Vamos ver? E vocês podem fazer aí. Se precisar dar três, dar quatro. Pode fazer do jeito que você conseguir. O meu passo é bem grandão. Então vai ser maior. Ok? Então vamos lá. Um. Dois. Consegui. E vocês? Conseguiram em quantos passos? Hein? Vamos lá. Eu vou tentar de novo agora. Reparem no meu braço, ó. Um. Equilibrando. Isso. Mantenha o braço aberto para ajudar você a se equilibrar. Vamos lá. Eu vou pela terceira vez. Todo mundo na terceira? São três vezes. Isso. Aê. Agora a gente vai fazer o seguinte. A gente vai dar um passo de gigante. Mas esse gigante nosso está muito pequenininho para ser um gigante. Vai tentar dar o maior passo possível. Então tem que tentar dar menos passos. Se eu dei quatro passos, eu vou tentar agora dar no máximo três. Tentar até dois se eu conseguir. Se eu dei dois igual eu, eu vou tentar dar um só. Certo? E o mais longe possível e sempre na ponte. Vamos lá. Atenção. Vamos ver se o prof consegue um. Consegui um passo. Quem conseguiu aí? Em dois? Isso. Três. Tá bom. Vamos lá. Três vezes, né? Foi a primeira. Três. Isso. Volta de costas. Sempre. Agora eu vou para o meu último. Quase que eu não consegui, mas por pouquinho eu consigo. Isso aí. E vocês? Conseguindo aí, galera? Vamos lá, então. Agora, próximo desafio. Tá fácil? Tá tranquilo? Vamos lá para o próximo? Então bora. Agora sim, ó. Quero ver quem consegue. Nós vamos fazer assim. Vai dar um passo de gigante. A gente vai usar dois ou três passos para completar, certo? Quem precisar usar quatro pode usar. Só que eu vou fazer assim, ó. Um passo. E vou ter que encostar o joelho lá na linha. Encostei. Troquei. Encostei. Troquei. Quem consegue? Ah, agora é difícil, hein? Quer ver? Ó. Vou colocar a minha linha de lado para vocês verem. Como que ficou o prof aqui. Encosta lá na ponte com o joelho. Com o joelho. Certo? Ó. E passo. Encostei. Voltei. Encostei. Voltei. E sempre na linha. Conseguiram ver aí? Sempre em cima da ponte. Fácil? Vamos lá de novo. Se você precisar fazer mais passos, pode fazer, ó. Dá um passo. Abaixa o joelho lá. Encosta. Volta. Isso. Ó. 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 Ó o bracinho ajudando. Isso aí. Vamos lá para mais uma vez desse. Tensão. Tá conseguindo? E aí, criançada? Foi? Ah. Todo mundo conseguiu? Ninguém caiu? Ah. Mas vocês estão demais. Caiu? Não tem problema. Mas depois já conseguiu de novo, né? Já foi tentar de novo. Isso que importa. Vamos lá. Boa. Agora? Ixi. Esse vocês não conseguem. Ih. Eu acho que não. Vamos ver, hein? Quero ver. Desafio, hein? Escolhe um pé e coloca lá. O outro pé você não pode pôr no chão. Certo? E vamos lá. Só na linha. Ah. Eu consegui. E você? Conseguiu? Isso aí. São três vezes, hein? Com o mesmo pé. Vamos lá. Pode fazer. Isso. Eu vou para a minha última. É a terceira. Pode fazer na sua. É isso aí. Agora eu quero ver o desafio. Todo mundo terminou as três? Vamos fazer com o outro pé agora. Quero ver aquela pessoa que escolheu o pé. Que acha melhor. Agora eu quero ver com o outro. Vamos lá. Equilibra sempre. Isso. Fiz minha primeira. Conseguiram? Faz com calma. Se você fizer rápido, você vai cair da linha. Certo? Então faz bem tranquilo. Faz se concentrando, dobrando o joelhinho. Isso. Vou para a minha última, hein? Vou arrumar aqui que entortei a linha. Vamos lá. Minha última. Quero ver quem vai conseguir fazer a sua. Por favor. Aê. Eu consegui. E vocês? Deixa eu ver. Ah, isso aí, galera. Muito bem. Agora o seguinte. Último desafio do dia. Certo? A gente vai andar agora. Seguinte. Eu vou olhar só para lá. Não vou mais olhar para frente. Certo? Será que a gente consegue? Então, ó. Sempre pontinha do pé. Certo? Ó. Ponta do pé. Olhando para lá. Só pontinha do pé e encosta. Vamos voltar em cima da linha? Isso. Olhando para lá. Não é para olhar para baixo. Nem olhar para a tela mais. Agora olhando para frente. Lá para o horizonte. Olhando para o horizonte. Só pisando na linha. Sente o pezinho lá para pisar na linha. Vamos voltar. Vamos voltar. Isso. Última vez. Olhando para frente. Aí, galera. Quem conseguiu o Conta Pro? Parabéns. Você que errou um pouquinho, caiu um pouquinho, não faz mal. A ideia é essa. A gente o quê? Ficar cada vez melhor. Certo? Isso aqui vem para estimular vocês para cada vez vocês ficarem melhores. Certo, galera? Então, ó. O professor Ricardo vai ficando por aqui. E até a próxima. Valeu, galerinha. Tchau, tchau para vocês. E boa semana.